Música Queridos irmãos e irmãs, Deus de fato é misericordioso conosco. Tomemos para nossa vida a bem-aventurança de hoje. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Meus amados e minhas amadas, Deus é sobretudo misericórdia. Ele é o misericordioso e assim como Deus é misericordioso, nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Por isso também devemos ser misericordiosos. Você sabia que o julgamento de Deus é sem misericórdia para quem não tem misericórdia? Está lá no livro de Santiago. Deus julga sem misericórdia se eu não tenho misericórdia com os outros. Aí eu me pergunto, na nossa família, na nossa casa, nós nos tratamos com misericórdia, com delicadeza, com respeito, com diálogo, com paciência. Nós damos oportunidade aos outros? Nós julgamos antecipadamente ou condenamos os outros? Ou somos misericordiosos? Coração aberto para acolher. Mesmo quem nos feriu, mesmo quem nos machucou, precisamos ter misericórdia porque Deus usa de misericórdia para conosco, comigo e com você. Por isso precisamos usar de misericórdia com os outros para sermos como Deus quer. Muito obrigado e que Ele derrame sobre você, sobre a sua família, o dom da misericórdia. Música